O Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 46 até o versículo 9 do capítulo 5, eu sei que é uma leitura longa, mas ela é importante, porque ela vai esclarecer algumas coisas para nós, quem achou diga amém, sem perca de tempo, Senhor para esse relógio, pelo menos 20 minutos por minuto de Jesus, amém? Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, ora havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, diga assim, Cafarnaum, é 32 quilômetros, longe de onde Jesus estava, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte, então Jesus lhe disse, se porventura não ver de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, rogou-lhe o oficial, rogou-lhe o oficial, Senhor desde antes, antes, desce antes que o meu filho morra, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia, então indagou eles, a que hora, a ele, indagou deles, a que hora o seu filho se sentiria melhor, e formaram, ontem, a sétima hora, a febre o deixou, com isto reconheceu o pai, será que era precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Garileia, passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, ora lá existe junto a porta das ovelhas, um tanque chamado de em hebraico de Betesda, o qual tem cinco pavilhões, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, então lhe disse, Jesus, levanta, toma o teu leito, e anda, imediatamente o homem, se viu curado, tomando o leito, se pôs a andar, aquele dia era sábado, quem crê nessa palavra, diga amém? Amém! Aleluias! Escuta aí, escute bem, nós temos uma palavra aqui, pode sentar? Por favor, não cruzem os braços, porque se cruzar o braço, você fala assim, estou enfadado da sua voz. Brincadeira, só para descontrair você. A palavra é que, e João, Jesus está naquelas caminhadas que ele fazia, né? Às vezes a gente acha que Jesus, às vezes acha que a gente é louco por fazer algumas coisas para o reino de Deus, mas eu te garanto que Jesus era mais louco que nós. Porque ele estava fazendo as caminhadas dele, e a palavra diz que primeiro ele estava, né? Lá na Judéia, lá onde ele fez o primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele sai de lá, e vai para um outro lugar. E aí ele passa em vários lugares, inclusive, ele passa uma caminhada lá por dentro de Samaria, e encontra uma mulher lá no poço. Eu ainda, eu estou com uma palavra aqui no meu coração, eu vou ministrar ainda, sobre essa mulher lá de Samaria. Era a pessoa improvável, no lugar improvável, que fez coisas improváveis. Deixa para lá, né? Mas é bem assim, tem um monte de improváveis aqui. Uma hora eu conto para vocês aqui. Mas Jesus passa lá naquele lugar, fala com aquela mulher, e diz que lá, todo mundo conhece essa história, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai e o Espírito em verdade. Todo mundo gosta dessa passagem, mas ele segue o caminho, e depois encontra várias pessoas que aquela mulher, falou que ele tinha passado, volado com ela, e as pessoas se convertem, creem em Jesus, e seguem a vida. Mas Jesus continua a caminhada, e ele chega até a Cana da Galiléia, de novo, e ali encontra um oficial do rei, uma autoridade maior do que ele. E a autoridade chega nele e fala assim, Jesus, você precisa ir lá em Cafarnaum, porque o meu filho está à morte. Aí Jesus falou assim, ó, se eu for lá, e aqueles povos, antes daquele povo ver, os prodígios e milagres, eles não vão crer. Então, vai você. Eu ando 30 quilômetros para encontrar um homem que dizem que ele cura, liberta, faz o coxandar, faz o cego ver. Que ele, só numa palavra, ele transforma um monte de tonel de água em vinho. E ele só fala para mim assim, vai? Jesus falou assim, vai. O teu filho vive. Aleluia. Você sabe, porque muitas vezes, nós, Jesus já falou para a gente assim, ó, vai. A tua enfermidade está curada. Vai. Aquela porta que você pediu está aberta. Vai. Aquilo que você está pedindo, já está lá, presentinho meu para você. E a gente continua sentado no banco esperando. A outra coisa acontece. Mas foi Jesus que falou, vai. E a Bíblia está dizendo que, ó, antes dele chegar, no meio do caminho, os servos dele vêm e falam assim, é, o menino está bem. O menino está curado. Aí ele falou, só para comprovar. Que hora foi que o menino foi curado? Lá para as sete da noite. Foi o memorário que Jesus falou para mim. Você quer fazer prova de Jesus? Faça, vai no médico. A partir dessa noite, vai no médico e fala assim, Senhor, o Senhor deu um diagnóstico para mim. Mas eu creio num Deus que pode tudo e todas as coisas. A palavra dele diz que, o que é impossível para mim, para ele é possível, porque ele tem promessas para isso. Aleluia! Então eu quero confirmar. Faz um exame aí. A Bíblia diz que o homem creu. E nós precisamos crer. Porque o Jesus que fez milagre lá, ele disse assim, ó, Eu não vos deixarei só. E estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É aquele Jesus que está aqui. Aleluia! É aquele Jesus que hoje de manhã, antes do jogo da seleção, você falou assim, Puxa, eu ainda vou perder um dinheiro hoje, mas vou ficar em casa. Mas Deus vai me abençoar. Tem gente que falou isso. Você quer que ele vai te abençoar? Ele vai te abençoar. Mas não é porque eu apenas quero. É porque ele quer primeiro, e eu compactuo com isso, e isso chama fé. Quando Deus tem uma palavra para você, e você compactua com aquilo, é fé. Sabe por quê? Por quê? Esse negócio é um jargão, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se veem. Mas é verdade. Você quer viver coisa sobrenatural? Viva no sobrenatural. Se Jesus falou com você, vai lá e faça o que ele mandou. Se ele mandou, aí vai. Vai. A Bíblia diz que o pai do menino reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aí que tem um negócio que a gente precisa aprender com Jesus. E com quem recebe milagre? Todo o milagre que Deus fizer na tua vida tem um propósito. Tá, só um. Valeu, obrigado por você ter entendido. Vou repetir. Todo milagre que Deus fizer na tua vida tem um propósito. O homem chegou e falou assim, ó. Eu posso conjecturar aqui com você, tá? Eu falei com um homem hoje. Ele mandou eu vir. Ele curou o nosso filho. Ele curou a mão de vocês. Ele curou o seu sobrinho. Ele curou o seu amigo. Tá? Tá aqui, ó. E a Bíblia diz que toda a casa dele creu em Jesus. Jesus sempre falava pra algumas pessoas assim, olha, é... Vai e não conte pra ninguém. E a Bíblia diz que a fama de Jesus corria. Sabe por quê? Porque as pessoas contavam. Você recebe o milagre, tem que contar. Eu aprendi algumas coisas esses dias sobre você precisa ter... Uma ligação espiritual com alguém. Alguém. Não é uma ligação. A palavra é outra, eu vou lembrá-la agora pra você. Mas voltando aqui. Nós precisamos testemunhar aquelas coisas que Jesus está fazendo. Muitas vezes... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu o milagre de Jesus? Vamos lá. Quem pode me contar em um minuto esse milagre? Larguem bebida e droga? Larguem bebida e droga? Larguem bebida e droga? É a melhor palavra aqui, se não a pessoa não morra. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos ter coragem pra chegar pras pessoas e dizer assim, ó. Jesus... Não precisa nem ser uma cura física. Se a sua conversão não for um milagre, então está tudo errado. A gente vivia num mundo... Deus não livrou de tantas coisas, gente, você não tem ideia. Eu tenho amigos que morreu de AIDS, morreu de sífilis. Eu tenho amigos que morreu matado. Eu tenho amigos que morreu de acidente. Muitas coisas. Eu estava com eles nesses lugares. E aí, hoje eu estou aqui, eu não vou testemunhar o que Deus fez na minha vida. Nós precisamos testemunhar o que Jesus tem feito nas nossas iras. Pra elas crerem que existe um Deus que faz milagres. Aleluia. Oh, meu pai. Capítulo 5. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, ali existe um, junto a porta das ovelhas, um tanque chamado de Hebraico de Betês, do qual tem cinco pavilões. Versículo 5. Diz assim, estava ali um homem enfermo. Havia trinta e oito anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Quer ser curado? A Bíblia está dizendo que um homem estava trinta e oito anos no mesmo lugar. Todo ano havia essa festa. Aqui não fala qual festa era. Porque havia três festas por ali. Que era a festa da colheita, a festa de Pentecoste e a festa da... Qual é a outra, pastor? Do tabernáculo. Três festas. Ninguém não falava qual é a festa. Mas tinha uma festa lá e ia um montão de gente lá e largava as pessoas que eram enfermas nesse poço. E a Bíblia está dizendo que esse rapaz estava trinta e oito lá e Jesus vendo ele deitado e sabendo que ele estava... Há muito tempo. O cara estava lá deitadinho. Enfermo. Jesus viu isso. Olha a pergunta que Jesus fala assim. Quer ser curado? Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja. Há um são, o poder de Deus se manifestando. E a gente não sabe o que a gente quer de Jesus. A gente não sabe. Aí Jesus falou assim. Peraí, você está com uma dúvida tremenda do que você quer. Porque eu não perguntei para você o que você quer fazer. Eu perguntei para você se você quer ser curado. Quer ser curado hoje? Quer que Deus abra uma porta de emprego para você hoje? Quer que Deus restare o seu relacionamento na sua casa hoje? Eu estou precisando parar e dar desculpa para Jesus. Eu estou ministrando para você uma palavra que tem uma... Que a única palavra que é a principal dela é assim, ó. Obedeça a Deus. É uma palavra que tem muitos milagres de Jesus, que é o milagre de obediência. Sabe, Jesus te coloca algo para você, você vai lá e faz. Em nome de Jesus, você quer ser curado hoje? Então toma o teu leito e anda. Você acha que esse rapaz não sabia que era sábado? E que os judeus não faziam nada no sábado? Não trabalhava? Não fazia nada, vírgula. Não trabalhava no sábado? Não pegava peso? Mas ele resolveu obedecer o que Jesus estava fazendo. E a Bíblia diz que esse senhor, ó. Ele foi curado e depois pegou a cama. Ele não foi... Ele não pegou a cama antes de ser curado. Por quê? Porque a obediência foi a primeira coisa. É melhor obedecer do que sacrificar. Em nome de Jesus. Não precisamos obedecer a voz de Deus. E nós louvamos um cântico muito lindo, que é falar assim, ó. Escuta quando clamo. Essa noite eu queria que você ficasse de pé. Aleluias. E aí E aí E aí E aí E aí